Notícia animadora, as chuvas no Cariri, Paraibano, devem continuar. Para mais informações, vamos conversar com o Renato Moraes. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que participam da nossa programação através da nossa transmissão, seja nas redes sociais, seja no nosso aplicativo, seja no site da CTV, né? Muita novidade está vindo por aí. Pois é, rapaz, boa notícia para a gente aqui essa questão dessas chuvas, porque elas, de certa forma, elas trazem mais do que uma mensagem de esperança, né? Uma esperança real para a gente que vive nessa região aqui, que precisamos tanto da chuva. E essa primeira chuva, ela veio bacana, viu? Ela veio bacana porque ela encheu alguns reservatórios, pequenos reservatórios de água aqui na região do Cariri. Só em Monteiro foi registrado 130 milímetros. Olha só que chuva bacana. Também outras cidades que choveram muito foi a cidade de Amparo, com 128, também teve essa cidade de ouro, vai dentro, seguido da prata aí com 40 milímetros. As chuvas estão chegando agora e aí traz aí uma esperança para o nosso sertanejo. Eu gostaria de pedir licença a você, Loreal, para falar com o Hernandes Queiroz, que está na nossa central, lá em Recife, na capital pernambucana, porque é mais que uma esperança, né, Hernandes? As chuvas chegando na região do Cariri é sinônimo de fartura para esse povo sertanejo. Boa noite para você. Boa noite, Renato Moraes. Boa noite, Loreal, são Alves. E todas as pessoas que nos acompanham nesse momento pela CTV, pelo Jornal da CTV. E você ressalta com muita propriedade, Renato, a importância das chuvas para a região do Cariri-Paraibano, né? Não só para o Cariri-Paraibano, mas todas as regiões do semiárido nordestino, que depende muito desse momento de chuvas, né, para trazer exatamente isso que você nos traz, né, nos falou, que é justamente a esperança de que nós poderemos ter um ano, né, com boas perspectivas de colhetas na região, né? Então, sempre que chove bem na região, né, do Cariri, a gente cria muitas esperanças no sentido de acreditar que o sertanejo, o trabalhador do campo vai poder plantar e vai poder ter boas colhetas durante esse ano, né, esse ano de chuvas, né? Então, é algo muito importante e que tem uma representatividade muito grande para toda a população da região, não só pela colheta, mas a gente ressalta outra questão que é muito importante, é em relação aos reservatórios de água. Sempre se cria muita expectativa se os açudes da região vão conseguir encher durante esse período, porque é açude cheio, é perspectiva de que nós teremos também uma realidade menos dura para toda a população da região, porque a grande questão da região do Cariri sempre foi em relação, né, à falta ou não de água na região, né, então isso foi algo, e é algo que sempre mexe muito com a população do Cariri paraibano. Obrigado. 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 Obrigado.